Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os livros. Vocês são super bem-vindos a um canal que também tem muita fofoca. Como vocês sabem, a minha paixão pelos Romanov me levou a muitas pesquisas e estudos, são quase dois anos de bruxada sobre o material disponível em inglês, em português, em francês, da vida dessa dinastia super enigmática que acabou se tornando até mesmo um mistério pra ela própria. Então aqui eu tenho páginas e páginas de muitas fofocas que eu vou trazendo pra vocês aos pouquinhos. A primeira fofoca de hoje diz respeito a uma Catarina russa. Ela não é a Catarina segunda, a Catarina grande, mas sim a Catarina primeira, a segunda consorte do Pedro grande. Tanto ela quanto o marido tinham uma vida na corte muito diferente. Eles davam muitas festas, até mesmo orgias, bebiam muito. E os livros de contas do império, que parece que existem até hoje, eles têm os gastos detalhados e parece que os gastos que eles tinham com a corte, só com a manutenção desses pequenos prazeres, dessas pequenas futilidades, o gasto que eles tinham era praticamente equivalente ao gasto de todo o restante do império russo. Então imaginem vocês a opulência, a riqueza e essa entrega total a prazeres extremamente luxuosos e caros pro tesouro dos Romanov. A gente que sempre pensa no Pedro grande como um excelente administrador, Bom, não sei se tanto assim, o fato é que tanto ele quanto a esposa tinham uma vida doméstica bem ativa e bem cara. Um outro tema interessante, que é muito mais uma curiosidade do que propriamente uma fofoca, é sobre o famoso Palácio de Inverno, construído praticamente às margens do famoso Rio Nieva. E esse palácio vai acabar se tornando o símbolo da Casa Romanov. Na verdade, os primeiros xares, consortes que vão viver ali, vão ser a Catarina II e o Pedro III, o Pedro de Ulris, que mais tarde vai ser assassinado pela família Orlov, uma família do alto oficialado do exército, uma família bastante próxima da Catarina e que ajudou a tomar o poder. Então, o Palácio de Inverno, ele ficava bem em frente à fortaleza de Pedro e Paulo e parece que era uma visão assustadora. Geralmente, naquela fortaleza, onde certamente do lado também tinha uma igreja, os xares eram enterrados, eram sepultados, eram velados e também os grandes inimigos do Império Russo, dos autocratas, do regime vigente, da autocracia russa, eram encarcerados ali e interrogados, digamos assim, nem sempre das formas mais educadas. O interessante é que esse palácio, ele foi uma encomenda da Elisabete, da filha do Pedro Grande, que assumiu o trono, mas infelizmente ela não viveu para ver a construção terminada e para sequer residir nesse palácio. O Pedro III, enquanto ele viveu, ele detestava a visão da fortaleza, era alguma coisa que feria os olhos, os gostos estéticos dele. Então, ele preferia morar em outro lugar. Um outro tema interessante é sobre a Catarina II. É interessante como essa mulher, ela não só fez um trabalho excelente com a Rússia, a meu ver, é claro, mas como ela deixou muito material para a gente especular sobre a vida dela. Existe um texto conhecido como Memórias, eu não sei se o texto foi escrito em francês ou em russo, mas o texto foi guardado pelo seu filho, o Paulo I. A história dele é interessante, porque quando ela percebeu que ela ia morrer, que ela estava muito adoentada, muito fraca, ela colocou esse texto organizado dentro de um envelope e enviou o texto, enviou o envelope para o seu filho, Paulo I. E nesse texto, ela falava que o Paulo I não era filho do Pedro III, do Pedro de Urris. Ela dizia que o Paulo I era fruto de uma relação extraconjugal. E isso nos leva a questionar muito dessa filiação, muito do que os escritores, os biógrafos trabalham a respeito dessa pergunta. O escritor que eu estou lendo no momento, Radzinski, ele diz que, na verdade, o Paulo I era filho do Pedro III. Ele era filho, o casamento foi consumado pelo Pedro III, ao contrário do que a Catarina afirma nas Memórias. Na verdade, nas Memórias dela, ela diz que o Pedro III era completamente indiferente a ela e é essa ideia que o grande biógrafo Robert Massey, ele compra. Ele compra essa ideia da indiferença do Pedro III, e por isso, então, a Catarina, pressionada pela Elizabeth para gerar um herdeiro, ela teria, então, procurado os amores de um desses membros da família Orlov. Então, essas Memórias trazem elementos muito interessantes, muitas dúvidas, mas parece que também foi achada uma carta, uma carta do Pedro III escondida num lugar realmente feito para que ela não fosse achada, escondida, escondida num lugar do gabinete real da Catarina, em que o Pedro III dizia que o casamento tinha sido consumado e que o desinteresse não partia dele, mas sim da Catarina. O fato é que o Paulo I era muito parecido, não só fisicamente, mas também nos gostos dele, pela vestimenta prussiana, por toda a ideologia sobre o exército, sobre armamentos. Ele parecia uma réplica do Pedro III, e talvez por isso a Catarina tem, então, escrito isso, para evitar que o Paulo I resolvesse se vingar dos Orlov, se vingar dos apoiadores dela depois que ela falecesse. Então, esse enigma aí é muito interessante, e o Paulo I instituiu uma tradição de que aquelas memórias da Catarina, elas deveriam ser lidas somente pelos herdeiros ao trono. Então, sempre que um czar assumia o trono, ele tinha que ler essas memórias, essas notas íntimas da Catarina II. E, é claro, o Paulo I leu, depois dele, o Alexander I, o Nicolau I, e o Alexander II. E quando o Alexander II, quando chegou a vez dele, ele se perguntou, então, nós não somos Romanov, na verdade? Nós somos de um braço bastardo Romanov? Nós somos realmente dinásticos e não herdeiros de sangue? Então, existem essas teorias, e o Robert Messe trabalha com essa ideia do filho dinástico, e o Radzinski, o autor dessa biografia que a gente está trabalhando agora, numa série de vídeos sobre o Alexander II, aqui no canal também, espero que vocês estejam acompanhando, porque está muito interessante. Então, esse outro biógrafo, ele fala sobre esse mistério, fala sobre essas notas da Catarina, essas memórias, e sobre essa carta do Pedro III, que foi achada. Então, existe ali um sentimento de ódio, de raiva na relação do Paulo I com a Catarina, tanto que a Catarina pretendia que os netos dela, os filhos do Paulo, fossem Czares, e não propriamente o Paulo. Então, ela estava planejando para que o Alexander I viesse a assumir o trono, e não o filho dela. Então, tinha ali uma indisposição da parte dela, meio que denunciando que o Paulo era filho desse marido que ela tinha rejeitado, a quem ela era indiferente, mas a quem ela precisou ceder para gerar esse herdeiro do Império Russo. Então, essas foram algumas fofoquinhas, algumas curiosidades, alguns elementos interessantes dessa vida Romanov, dessa questão da intimidade, das relações da corte. E imaginem vocês que se para nós e para o resto do mundo, os Romanov são um mistério, vocês agora já podem saber que até mesmo para eles, eles próprios eram um completo mistério.